Boa tarde para vocês! Oi gente de Paraupebas, de todo canto do Brasil, aqui na tela da TV Missão Canal 9 Já está no ar nesse início de semana o programa Intimidade com a missionária Annelia E eu já estava com saudade de você Para a gente dar continuidade à nossa programação, quero convidar você a curvar a tua face em nome de Jesus Para a gente começar essa semana abençoada, com a graça e a infinita misericórdia de Jesus Senhor meu Deus e meu Pai Deus, nós te agradecemos primeiramente por mais este dia de oportunidade Nós queremos te agradecer Senhor pela tua infinita misericórdia Para com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família Eu quero te pedir Espírito Santo, que nós comecemos esta semana, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, debaixo do teu controle Senhor Jesus Que teu Espírito Santo venha nos conduzir todos os dias, conforme a tua vontade Meu Deus, muito obrigada Quero te apresentar a cada telespectador, quero te apresentar a cada família Que todos os dias tem se posicionado na frente da sua televisão para nos assistir, para nos ouvir Para compartilhar conosco da tua palavra Eu te louvo e te agradeço Desde já eu te peço Senhor Jesus Que cada convidado que a gente trouxer aqui Que teu Espírito Santo possa conduzi-los Possa estar com cada um deles Em nome de Jesus E também com o povo que está aí do outro lado Assistindo a gente Amém? Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia Hoje, segunda-feira, todo mundo sabe que segunda-feira no programa Intimidade É dia de nós orarmos pelas famílias Isso mesmo, todo dia de orar pelas famílias Mas o Espírito Santo disse, ame específico ao dia de oração Para cada caso, para cada área das nossas vidas O que nós temos de mais importante, uma delas é a nossa família Amém amados, é muito importante Esse mês para mim é um mês bastante especial Porque me faz lembrar de muitas coisas Mas para dar continuidade ao nosso programa Vamos falar do dia 17 de maio Ontem, domingo Foi o dia mundial da hipertensão E olha só Para nós termos alguns cuidados O dia mundial da hipertensão Reforça a importância de cuidar da saúde Especialmente em tempos de coronavírus Confira algumas dicas Dica número 1 Coronavírus e hipertensão Manter o controle da pressão arterial É uma forma de se prevenir de formas graves do Covid-19 Mais do que nunca é importante seguir o tratamento E continuar o acompanhamento com um profissional de saúde Dica número 2 Fique de olho, pois podem ser os sintomas da doença Assim como a visão embaçada Zumbido no ouvido E dores no peito Dica número 3 A pressão normalizou Continue usando o remédio Mesmo sem apresentar os sintomas Continue com o uso correto e regular da medicação Dica número 4 Dica número 4 Uma pitada de sal a menos O consumo excessivo de sal está relacionado ao aumento de risco de doenças crônicas Como a hipertensão Evite os alimentos ultra processados Dica número 5 Dica número 5 Atividade física Sim, não só para o controle Mas também para a prevenção É importante manter as práticas regulares De atividades físicas Use a criatividade E coloque seu corpo para se mexer Amém? Ontem, domingão, dia 17 de maio O dia mundial da hipertensão Para você se prevenir Para você continuar se cuidando Porque a nossa saúde nesse momento de pandemia É importante que nós venhamos manter todos os cuidados Cuide da sua família Cuide da sua vida Porque também a sua família precisa de você Amém? Eita, glória a Deus Gente, deixa eu convidar aqui uma moça As meninas Pode vir, filha Essas moças bonitas ali no meu sofá É a missionária Júlia Essa aqui Pode vir, filha Essa aqui é uma levita do Senhor Eu vou deixar que ela mesmo se apresente A parte do Senhor Jesus A parte do Senhor Tudo bem? Do ótimo, graças a Deus Fale para o povo Qual é o seu nome, princesa? Meu nome é Kemely Swellen Kemely Swellen Isso E eu adoro o nome do Senhor Desde meus dois anos de idade Então Eita, glória É o que eu mais sei fazer É mesmo? Olha gente Então ela vai mostrar esse talento para a gente aqui Para nos alegrar com a sua voz Com o seu louvor Em nome de Jesus Amém? É você Glória a Deus Aleluia Santo, santo é o nome do Senhor Aí onde você estiver Adore o nome do Senhor Juntamente comigo Aleluia Não despreze a sua cruz Confie em Deus Ele está no controle de tudo Aleluia, Jesus Ninguém é super-homem Deus não te fez de aço Não leve em teus ombros Além do que Ele te deixou O mundo é natural A carne é mortal É a realidade Pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tripulação não dá Pra comparar Com o peso da glória Que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador De um pecador O calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo o seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um prato De equilíbrio pra você Hoje você não entende mais Um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem recompensa O inimigo luta pra você Aleluia Jesus Santo, santo é o teu nome O inimigo luta pra você Deixar a cruz Sem ela Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tripulação não dá Pra comparar Com o peso da glória Que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo o seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um prato De equilíbrio pra você Hoje você não entende mais Um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro O Deus tem recompensa Aleluia A cruz é a responsabilidade Do fiel É o domínio Sobre a carga Ponte para o céu Diga sim pra Deus Não despreze o que é seu A trajetória certa Ele escreveu Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo o seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um prato De equilíbrio pra você Hoje você não entende mais Um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem recompensa Pra você Pra você Eita Não, fica aqui Fica aqui do meu lado Eu faço é crer, receber E tomar posse Em nome de Jesus Eita Ai gente, quase que eu choro ali Imaginando Porque hoje é um dia especial pra mim Hoje é uma data assim Bem dolorosa Hoje Tá fazendo três anos Que a minha mãezinha se foi E A gente sabe que tudo tem a permissão do Senhor Mas Não tem como evitar Você não se emocionar Você não sentir falta O tempo passa E você descobre Que aquele pedacinho Que Seu Que tava ali do seu lado Partiu E Jesus te recolheu Mas nós seres humanos Sentimos, né Amados E É como o louvor ele diz Deus ele faz a nossa cruz Conforme o tamanho da medida Que a gente consegue carregar Cada um de nós Tem uma cruz A ser carregada Então Vamos carregar a nossa cruz E vamos seguir em frente Porque A vida é isso, né filha É carregar a nossa cruz E seguir em frente Ai gente Ai meu Deus do céu Para Anny Não chora Minha irmã Te controla aí Tu tá ao vivo Pro Brasil Eita Jesus Olha só Deixa eu mandar um abraço Aqui pra você Que está no nosso WhatsApp 991-93-28-03 991-93-28-03 É o WhatsApp Do programa Intimidade Deixa eu mandar um abraço Pra Carla Que já está com a gente Já está assistindo Também a Jusciné Lá no bairro União A Josélia Estou nesse momento Assistindo o programa Intimidade Com esta jovem Louvando esse hino Que eu amo Glória a Deus Eita glória Ai Jesus Eu amo vocês Gente Eu amo vocês Meninas Deixa eu mandar um abraço Pra Nilda Lá no Novo Horizonte Deixa eu mandar um abraço Também pra Jusciné E a Erika A dona Fátima Irmã Fátima Princesa do meu coração Hoje a missionária Júlia Vem ministrar pra gente Tem muita gente Sem ligadinho Também no Youtube Gente Beijos pra vocês Que estão aí na live Na nossa live no Youtube Manda Compartilha com outras pessoas Pra que venham alcançar Outras vidas também E também ficar por dentro Da programação Do programa Intimidade Aqui na tela da TV Missão Canal 9 Não sai daí não Que tem muito mais pra você A gente vai pro intervalo E volta já É uma mega estrutura Do André Motos Agora aqui no bairro da paz É na rua Marabá Esquina com a Fonsarino Temos uma oficina mecânica A todo vapor Com mecânico qualificado Aparelhos e maquinário De última geração Eu sou mecânico Sou proprietário Entendo de motocicleta Gosto do que faço Estou aqui te esperando Os preços foram reduzidos Para melhor atender Trabalhamos no varejo E no atacado André Motos Agora no bairro da paz Esquina com a Fonsarino André Motos Com uma mega estrutura Agora aqui no bairro da paz Posto Nova Vida Bom atendimento Combustíveis de qualidade Tudo isso Só para você Cliente amigo Aqui O cliente pode confiar Por quê? Trabalha com sinceridade E preocupação com o cliente Frentistas treinados Para oferecer O melhor atendimento Pessoa sempre amiga Qualidade Acima de tudo Combustíveis de qualidade Aceitamos cartões de crédito E débito Está no controle de tudo Vamos pedir sabedoria O altíssimo Para que possamos passar Na melhor forma Esse momento de turbulência Em nome da Rume Center Macro Quero aqui Colocar o meu ombro amigo A todas as famílias De Paraupevas e Região Macro A marca que fica A loja que encanta a gente É a Nativa Presentes Artigos evangélicos Brinquedos tem aqui Nativa Presentes Para fazer você feliz Nativa Presentes Para te conquistar Tem corações em geral Utilidades para o lar Nativa Presentes A melhor maneira de presentear Te esperando na Rua do Comércio Bairro Rio Verde Telefone 981357499 E 33561383 Nativa Presentes Variedades para o seu lar É na Pará Importados São muitos produtos Para usar no seu dia a dia Produtos importados E nacionais Com aquele precinho Que você vai gostar Faça-nos uma visita Sem compromisso Vendemos no atacado E no varejo Em três endereços Avenidas dos Ipês Rua do Comércio E Canaã dos Carajás Pará Importados O mundo de variedades Pra você Programa Intimidade Já está de volta Já está na tela Você aqui Custida a gente Você viu que moça bonita Gente Vem a voz Verão dela Canta muito lindo Pra Jesus Eu não sei vocês Mas eu estava toda Emocionada aqui Porque eu já sou boba De nascença Eita Glória Vamos apresentar Essa turma aqui Bonita Passeio a Jesus Missionária Júlia É a paz do Senhor Jesus Glória a Deus Graças a Deus Olha missionária Parabéns Por essa sala maravilhosa Amém Sou a missionária Júlia Ela é telespectadora Do programa Intimidade E hoje ela está aqui Como participante Eu lembro outro dia Um dia Que ela até falou pra mim Assim Olha missionária Estou assistindo o programa Aqui um dia Eu vou estar aí Chegou esse dia De ela estar aqui Gente Então ela está aqui Hoje ela vai trazer Uma palavra abençoada Pra nos abençoar Nos agraciar Hoje neste dia Que na minha intimidade Com o Senhor Quando nós criamos O programa Intimidade Tudo que a Senhora vê aqui Foi feito pelas mãos de Deus O Senhor colocou no meu coração Cada dia da semana Faça um culto referente A algo específico Da nossa vida Hoje segunda-feira É dia de orar pelas famílias Na terça-feira Pelos trabalhadores Na quarta-feira A gente busca o Espírito Santo Na quinta-feira A gente ora pelos enfermos Na sexta-feira A gente ora por libertação E hoje é dia de falar de família Né E a igreja também Se ela é uma família Né missionária É uma família E uma família muito especial Né É verdade É Quando a gente se afasta A gente passa uma semana Duas sem ir à casa do Senhor Sem não estar próximo Dos nossos irmãos A gente parece que está com um ano Com um mês Né Então É muito importante A gente estar congregando A família é a base da sociedade Né É verdade A família Ela é uma estrutura E através da família Que Jesus Cristo nasceu Né E hoje nós estamos aqui Né Para a glória dele E família é algo mais Muito especial É muito especial É missionária Você falando ali Né Que você perdeu sua mamusca Sua mamãe Sim Né 3 anos 3 anos que meu irmão faleceu Porque quando meu irmão faleceu Com 3 meses depois a minha mãe veio a falecer E eu estava olhando hoje Está fazendo 3 anos Mas é como se fosse ontem Não tem como a gente não recordar E essa moça bonita Pode se apresentar mais uma vez Congrega lá junto com a missionária Sim A gente é família A gente é família Você falou de família Sim Ela é a tia do meu esposo Aí eu entrei na família Mato Glória a Deus Eita Glória a Deus E a família Mato é gigante É enorme Glória a Deus É A família grande Muito bom Amém Estamos aqui em família Para adorar o nome do Senhor Glória a Deus Eu quero ler um versículo Diretor Falando em família Falando de Desse bem maior Eu quero dizer para você Que tem o seu pai Tem a sua mãe Tem os seus irmãos A sua família parente Seu sangue Se você está longe Liga Eu sempre falo Liga Dê um bom dia Dê uma boa tarde Eu tenho muitos familiares Distante de mim Bem longe E Sempre que eu posso Eu vou até as suas casas Mas Ultimamente eu não tenho ido Não vou mentir Porque eles também tem que vir até a mim Mas Família Se as pessoas soubessem O valor de uma família Eles dariam muito mais valor Se aproximariam mais A palavra de Deus Aqui em Provérbios Capítulo 3 Diz assim Diz para mim Diz para você Filho meu Não te esqueça Da minha lei E o teu coração Guarda os meus mandamentos Porque eles Aumentarão Os teus dias E te acrescentarão Anos de vida E paz Não te desampare A benignidade E a fidelidade Ata ao teu pescoço E escreve-as Na tábua do teu coração E acharás graça E bom entendimento Aos olhos de Deus E dos homens Confia no Senhor De todo o teu coração E não te escriba No teus próprios E entendimento Amém amados O que Deus está falando Para nós aqui? Está falando que Quando nós Praticamos E atentamos Para os mandamentos De Deus Isso gera vida Para nossas vidas Infelizmente Eu tenho que falar Que a maioria Dos que partiram Dentro da minha família Não estavam Nos caminhos do Senhor Não estavam Na retidão Do Senhor E A Bíblia diz Que quando nós Guardamos os mandamentos Do Senhor Isso acrescenta Dias de paz Ele aumenta Nossos dias de vida E nos acrescenta Anos de vida E paz Promessa Para aqueles Que guardam os mandamentos Promessa Para aqueles Que seguem na retidão Alguns dos meus irmãos Não teve esse privilégio Infelizmente A minha mãe Graças a Deus Ela teve esse privilégio De partir na presença de Deus Tanto que ela infartou Dentro da igreja Acho que Jesus Arrebatou ela Naquele dia Também já muito cansada Sofrida E eu acho que Deus Recolheu ela Do sofrimento Desta terra Mas eu quero dizer Para você Filho Eu quero dizer Para você Irmão Tio Parente A presença de Deus Nos acrescenta Anos de vida E paz É bíblico isso Então É importante Que nós venhamos Entender isso Além de ensinar Para os nossos filhos E familiares Que nós temos que andar Na retidão do Senhor Nós temos que praticar A retidão Da palavra Da palavra De Deus Isso nos acrescenta Anos de vida E paz É por isso Né missionária Que a gente enxerga Por aí Nos dias de hoje Que a maioria Dos adolescentes Jovens Tem Tem morrido Tem falecido Tem sido Mortos Com facilidade Por causa Da desobediência Tanto aos seus pais Quanto na palavra De Deus Não é verdade? É verdade Missionária E a Bíblia Nos diz Né Que Honra Teu pai E a tua mãe Para que teus dias Sejam prolongados Na terra Né Sim E quando A obediência Não tem como A gente Né A gente sofrer Porque quando nós Obedece Né A Deus O nosso pai E a nossa mãe Isso nos acrescenta Muitas bênçãos Na terra Vida longa Velhinho Né E alguém diz ali Rapaz Aquela pessoa ali É cheia de Deus Olha a idade Daquela pessoa E é um privilégio Porque teve uma semente boa Né É um privilégio E é E é igualmente A nossa vida também Gente Porque Se Deus está falando Olha Olha o que Deus fala Ele diz assim Filho meu Quando Deus Ele fala Filho meu Está falando de mim De você Como seus filhos Nós somos filhos de Deus Então Deus é nosso pai É a nossa família Então quando ele disse Para nós assim Filho meu Não te esqueça Da minha lei E ata No teu coração Guarda os meus mandamentos Porque eles Aumentarão os teus dias De vidas E acrescentarão Anos de vida e paz Entendem isso Amados Deus é nosso pai O que ele quer? Que é o nosso bem Então a importância De nós ensinarmos isso Para os nossos familiares Para os nossos filhos A importância De nós ensinarmos isso Na palavra de Deus A importância De nós meditarmos Dia a dia Na palavra de Deus Né A gente observa Que esses dias Que as pessoas Estão sendo obrigadas A ficarem confinadas A não irem para a igreja Eu tenho observado Que as pessoas Têm se enfraquecido Bastante Mas eu aprendi Algo missionária A buscar o Senhor Dentro do meu próprio lar A cultuar o Senhor Dentro do meu próprio lar Isso tem feito Uma grande diferença E eu não tenho Me enfraquecido na fé Por causa disso Porque quando eu pensei Em parar um pouquinho Para descansar O Senhor falou negativo Pode continuar Continua cultuando Dentro do seu lar Continua me buscando Porque eu serei presente E eu serei contigo Isso é muito gratificante Eu quero dizer Amados Para vocês Aí de casa Que estão sem congregar Que estão sem ir para a igreja Enquanto nós estamos Passando esse momento Essa fase ruim Não deixe de buscar O Senhor na tua casa Não deixe de buscar O Senhor Não é isso missionária? É porque A igreja A nossa casa É a igreja Sim É a igreja Eu acredito assim Que a partir do momento Que nós Saímos da nossa casa Para ir à casa Do Senhor Missionária A gente já está Cotuando ao Senhor Sim Nas vértices E tudo nosso E que quando E essa situação Chegou De uma situação Que hoje Estamos dentro de casa Mas isso Eu louvo a Deus Porque O Espírito de Deus Há em nossa vida Tem pessoas Que passaram tanto tempo Que não estavam mais Buscando a Deus E agora estão dentro de casa Tudo isso que está acontecendo Nasceu uma necessidade De buscar De a pessoa buscar Diz Meu Deus E a gente vê pessoas Voltando para Jesus Se renovando A gente olha o lado positivo Da situação Isso é gratificante A maioria das pessoas Não enxerga o lado positivo Eu sempre procuro ver Sempre nas situações Ou mais pior Que elas aparentam ser Eu procuro sempre ver O lado positivo Das coisas E esse é um lado É um ponto positivo Que a gente observa Que as pessoas Estão sim Buscando mais ao Senhor Vendo que Ele É o dono de tudo E de todas as coisas E que Ele também Ainda é Deus E está no controle Isso é muito gratificante É porque o Espírito de Deus Não é missionário O Espírito de Deus Há na nossa vida E quem é filho de Deus Quem tem a presença do Senhor Aonde quer que Que esteja No lugar Que seja Dentro do ônibus Na casa, lavando louço Em casa, gutuando Há a presença de Deus E a nossa vida É verdade Há a presença de Deus Olha esses dias Só que eu estou Com a irmã Érica Não sei se ela está Assistindo a gente Agora A irmã Érica É uma amiga minha De muitos anos Assim Ela Eu conheci ela Através de um grupo De oração No WhatsApp E aí, gente Ela se afastou um pouco Do grupo E agora Ela retornou E aí Como eu faço Aquele culto domiciliar Todos os dias Ela está participando Do nosso culto domiciliar Através Do vídeo chamada Então ela participa Nós cantamos O Zindar Louvamos e Cultuamos ao Senhor E isso tem ajudado Bastante ela Eu digo Gente, eu acho que Eu tenho que criar Uma sala de vídeo Para poder muito mais Pessoas participarem Porque, gente A quantidade de pessoas Que precisam de oração Nesse momento Que estão depressivas Que estão necessitadas De uma palavra De um abraço É tão grande, gente Olha, isso me dá Uma gratificação Tão grande Sabe, missionária Porque Através De um celular Através da televisão Das redes sociais Ainda assim O Senhor tem habitado Em nós E tem feito a obra Na vida de muitas pessoas Não é verdade, cantora? Verdade E o nosso primeiro ministério É a nossa família, né? É, sim Então esse momento Que a gente está Todo mundo junto Com a família É o momento Da gente investir na família Orar pela família Interceder pela família Quantas mães nos choram Toda noite Pedindo que seus filhos Venham para Jesus, né? É verdade Voltem para os caminhos do Pai Então Esse é o momento Da gente buscar E mostrar o ministério Dentro de casa É verdade Porque Eu, como a gente olha O lado positivo, né? Sim A gente vê que Com tudo isso que está acontecendo Mais cedo ou mais tarde Eles vão Admitir Quem é Deus É forte Eu creio Ei, diretor Solta aí Para ela cantar Mais um louvor Para a gente Glória a Deus Eita, glória a Deus Qual é a família Que não tem provações, né? É verdade Então que nós possamos Clamar a Deus Adorar a Ele E sempre olhar por alto Que é de lá Que vem o nosso socorro Glória a Deus Eita, glória Aleluia Adore o Senhor Comigo Glória a Deus Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto Lá do alto vem a provisão Lá do alto vem a provisão Meu milagre está em Tuas mãos Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro Que é firme na rocha Que eu terei vitória Eu olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que Tu é o céu Que Tu é Deus Meu Deus Aleluia Jesus Santo, santo é o nome do Senhor Eita glória Pode continuar Aleluia Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão Meu milagre está em Tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro Que é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a minha bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Quando minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra Ti E confiarei no Teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em Ti vou me firmar Então confiarei em Ti E na promessa que fez a mim Eu olharei pro alto Olha para o alto É de lá que vem o Teu socorro Aleluia Que é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Eita glória Aleluia Eita glória, Deus Aleluia, Jesus Eita glória Ai gente, eu estou sensível demais hoje Nossa, eu estou toda emocionada aqui É muito forte sentir a presença de Deus Quero te dizer que você é muito abençoada Deus é tremendo na sua vida A gente sente quando o louvor Ele vem do Espírito Ele vem de Deus Igual eu estou aqui toda arrepiada Eita glória a Deus E é isso, gente É isso Deixa eu falar Deixa eu aqui, diretor É isso O recado que eu tenho pra você hoje É cuide da sua família Cuide da sua mamãe Do seu papai Cuide dos seus filhos Receba esse louvor lindo Receba de Deus O programa de intimidade é pra isso É pra nós sentirmos a presença de Deus E eu estou tão sensível hoje Gente E a gente vai pro intervalo E volta já já com muito mais Não sai daí Posto Nova Vida Bom atendimento Combustíveis de qualidade Tudo isso só para você, cliente amigo Aqui o cliente pode confiar Por quê? Trabalha com sinceridade E preocupação com o cliente Frentistas treinados Para oferecer o melhor atendimento Pessoa sempre amiga Qualidade acima de tudo Combustíveis de qualidade Aceitamos cartões de crédito E débito Rua Sol Poente Rio Verde Mês de maio Mês das mães Aniversário de Parauapebas E 14 anos da MACO Mas devido ao que está acontecendo Não temos muito o que comemorar Mas Deus está no controle E logo logo Vamos poder festejar tudo O que deixamos de comemorar Ao povo de Parauapebas Aos colaboradores da MACO E principalmente a vocês mães Muita fé nesse momento E que Deus nos abençoe MACO A marca que fica A loja que encanta a gente É a Nativa Presentes Artigos evangélicos Brinquedos tem aqui Nativa Presentes Pra fazer você feliz Nativa Presentes Pra te conquistar Tem corações em geral Utilidades pro lar Nativa Presentes A melhor maneira de presentear Te esperando na Rua do Comércio Bairro Rio Verde Telefone 981357499 E 33561383 Nativa Presentes Variedades para seu lar É na Pará Importados São muitos produtos Para usar no seu dia a dia Produtos importados E nacionais Com aquele precinho Que você vai gostar Façamos uma visita Sem compromisso Vendemos no atacado E no varejo Em três endereços Avenidas dos Peis Rua do Comércio E Canaã dos Carajás Pará Importados Um mundo de variedades Pra você Sabe aquela hora Que bate aquela fome? Então, vou te dar Uma dica bem gostosa Varandas, restaurante E pizzaria Que você vai se deliciar Com a comida mais saborosa De Parauapebas Lembrando que o pedido Você pode fazer também Da sua casa Todos os dias Almoço com cardápios variados À noite você encontra Comida à la carte Além de deliciosas pizzas Traga toda a sua família Reúna os amigos Aos finais de semana Música ao vivo Varandas, restaurante e pizzaria Está localizado Na rua F308 Bairro Cidade Nova Você sabe o valor De um abraço? Tem coisas na vida Que não tem preço Simplesmente Fazem a diferença Porque sua mãe Merece carinho Todos os dias Feliz dia das mães Ela comprou Brinquedos Quando era bebê E eu amo ela Porque ela saiu com mim Todos os dias Quando era criancinha Supermercados Verdurão Servindo bem Para servir sempre Ai, quem não gostou Desse louvor lindo Hein, gente Ai, eu amei, gente Amo pessoas assim De Deus Que chegam aqui E passam a presença De Deus Para você que está Aí do outro lado A intenção é essa Você sentir a presença De Deus E claro que chegou O momento muito importante O momento mais importante Do programa Intimidade O momento da Palavra de Deus E hoje quem vai trazer A palavra para você É a missionária Júlia É com você Glória a Jesus Glória a Deus Graças a Deus Por essa oportunidade Que o Senhor Deus Me entregou nessa tarde Que o Senhor Deus Me permitiu De eu estar aqui Né Nesse programa Tão abençoado Eu que sou fã Desse programa E um dia eu falei Né Um pouquinho Com a missionária Digo Um dia eu vou estar aí Né E cabe a Deus Cube ao Senhor Jesus Cristo Ontem Né O Senhor Usou ela Para mim Estar aqui com vocês Eu quero aqui Agradecer a meu Deus Por essa oportunidade Meu pastor presidente Pastor de Jair Júnior Senhora da Epam Né Todas as irmãs Do ciclo de oração Essas mulheres lindas Deus abençoe A todas de vocês Estou muito feliz Porque eu sei Porque eu sei que tem Muitas e muitas Irmãs aí Nos assistindo Nessa tarde Né E aqui a gente Está à vontade Porque a gente Estamos no culto De adoração a Deus Né E eu quero Parabenizar Nossa missionária Que Deus Vos abençoe Que Deus Continue abençoando Essa grande Mulher de Deus Pense numa mulher Abençoada Viu irmãs Vem aqui um dia Para vocês sentirem Aqui A presença do Senhor Juntamente com ela E eu quero aqui Louvar Eu quero aqui Ler a palavra Do Senhor Jesus É No livro No Evangelho de Lucas No capítulo 18 E o versículo Primeiro Que nos diz assim E contou-lhe também Uma parábola Sobre o dever De orar sempre E nunca desfalecer Dizendo Havia Numa cidade Um certo juiz Que Nem a Deus temia Nem respeitava Homem algum Havia também Naquela mesma cidade Uma certa viúva Que ia ter com ele Dizendo Faz-me justiça Contra o meu Adversário E por algum tempo Não quis Mas depois Deus disse consigo Ainda que eu não Temo a Deus E nem respeito Os homens Todavia Como esta viúva Me molestia Hei de fazer-lhe justiça Para que Enfim Não volte E me importune Muito E disse o Senhor Ouvi de E disse o Senhor Ouve O que diz O injusto Juiz Glória a Jesus No Evangelho De Lucas No capítulo 17 Amadas irmãs Igreja Do Senhor Jesus Você que está aí Na sua casa Sentado No seu sofá Com a tua família A palavra Do Senhor Nos diz Que Jesus Cristo Ali no livro De Lucas No capítulo 17 Jesus falando Aos discípulos Ensinando ao povo Como Falando a ele A eles Como ele viria Como seria A sua volta E ali Jesus Começava a discutir Com os discípulos Ensinando E Jesus ali Tomou Ali lugar E ele falou Essa parábola Dizendo Ensinando Aos discípulos Para que eles Orassem Nós vemos aí Igreja Do Senhor Que há necessidade De nós orarmos Uma vida cristã Sem oração Não tem Não tem nem sequer fé Porque Como podemos ter fé Se nós não temos Força para orar Não tem como E Jesus Ele conhecia A necessidade Daquelas pessoas E de nossa vida Como seres humanos E Jesus falou Essa parábola Ele contou Essa parábola Ele pegou Um homem mais importante Daquela cidade Que toda aquela nação Compreendia E conhecia Aquele moço Naquela cidade Aí ele pegou Uma mulher Viúva Uma pobre Viúva A gente vê Que as viúvas Naquela época Na lei mosaica Ali Era um membro Mais vulnerável Da família Era uma pessoa Era uma pessoa Que perdeu Seu marido Seus filhos Era uma pessoa Pobre Não tinha Nenhuma influência Era uma pessoa Que era necessitada E aí Jesus Pegou Esse juiz Importante Da cidade Esse homem Ignorante Cheio Da sua Maldade Porque usava A sua autoridade Para humilhar As pessoas Mas aí ele pega Também uma viúva E a Bíblia diz Aqui Jesus Dizendo Que naquela cidade Havia este homem Dessa forma Mas também Naquela cidade Morava Uma pobre Viúva Que todos os dias Ia Bater na porta Daquele juiz Pedindo a ele Que julgasse A sua causa Que E importunava A ele E eu com certeza Aquele juiz Na hora que ele Levantava a cabeça Já havia aquela viúva Ali do lado de fora Dizendo Ô senhor juiz Julga a minha causa E Jesus falando Que Ele resolveu A responder Aquela viúva Não porque Ela era importante Ou ele se importava Com ela Simplesmente Porque ela estava Constantemente ali Batendo naquela porta Daquele juiz Né E Jesus disse Que ele se levantou Uma hora e disse Eu vou resolver A causa desta mulher Para que ela Me deixes Em paz Bendito seja O nome do senhor Então Jesus Falou Essa parábola Porque E mesmo Adiante as lutas E as dificuldades Que nós enfrentamos Mas nós temos Que sermos Perseverantes Precisamos Orarmos Precisamos Consagrar Nossa vida Para que a glória Do senhor Venha sobre nós E o nome Do senhor Seja glorificado Aquela mulher É uma pobre viúva Que nem eu E você Estamos hoje Nesse mundo Tão caótico De tantas perversidades Tantas pessoas Egoístas Mas nós Acreditamos Num Deus Que tudo pode Nós acreditamos Num Deus Que é poderoso Jesus Ele era oposto Daquele juiz Iníquo Mas aí ele falou Assim como aquele Juiz era ruim Mas aquela mulher Constantemente Estava ali Buscando Né A sua resposta Ele quis dizer Quanto mais eu Que sou um justo Juiz Ainda se porventura Tardar Que Deus Não tarda Deus ele não tarda Mas é um processo É um processo Que Deus tem conosco E ele sabe Por onde nós vamos passar E a nossa força É necessário Nós passarmos Por esse período Para que o nome Do senhor Seja glorificado Então não desanime De orar Não desanime Acredite Creia Na palavra do senhor Que ele é Deus O Deus que abriu O mar vermelho O Deus que alimentou O profeta da caverna Através de um covo De um pássaro Um Deus que fez De uma mulher Velha de 90 anos Ter um filho Igreja Irmão Você que está aí Na sua casa Eu quero te dizer Creia no poder Da palavra de Deus Porque para Deus Nada é impossível Nada para o senhor É impossível Assim como Deus Operou no passado Ele opera até hoje Mas ele hoje Essa tarde Que é o culto Da família Ele está dizendo Para nós Não desista De orar Não pare Não desista Creia no senhor Jesus Jesus E será salvo Tu e a tua Causa Tu e a tua Casa Aquele problema Que você acha Que é impossível Ah missionária Júlia Mas você não conhece A minha luta Você não conhece A minha dor Eu não conheço O mesmo não Mas o Espírito De Deus Ele te conhece Você e a mim Ele tem milagre Para a tua vida Creia somente Creia no poder Da palavra de Deus Tome posse Da palavra de Deus Essa viúva Ela foi agraciada Porque ela foi insistente Talvez se ela fosse Mais preguiçosa Né irmã Que me leu mais Ah eu já pedi demais Vou deixar isso de mão Tem pessoas que assim Quando a luta chega E acha que está Dardando E que não está Sendo logo resolvido Aí as vezes Quer desistir Não desista Jesus ele falando Ao discípulo Pegou essa parábola Dessa pobre viúva Para exortá-lo Ele dizendo Ei Não pare de orar Creia em mim Que eu estou convosco Todos os dias Até a consumação Do século Ele é o Deus E Abraão Dizá Querida Jacó Creia no poder Da palavra de Deus Você que está Enfermo Eu quero te dar Uma notícia Nessa tarde No nome de Jesus E quero dizer A você Jesus Cristo Te salvou Jesus Cristo Te libertou Agora meu irmão Tome posse Da cura Em nome de Jesus Porque o livro De Isaías No capítulo 54 Ali o profeta Dizendo que o Senhor Levou sobre si As nossas Enfermidades Pelas suas Pisaduras Nós fomos Sarados E Tiago Tiago 5 Nos diz Que a oração Da fé Salvará Curará O doente E o Senhor Deus A levantará O que as vezes Nós precisamos De ter É fé Fé E essa fé Alimentada Pela palavra De Deus Sem a palavra De Deus Jesus Desconhecereis A verdade E a verdade Vos libertará A Bíblia Sagrada Amada irmã Não é um livro Qualquer Tem pessoas Que digam assim Missionária Júlia Eu não tenho Eu leio a Bíblia Mas eu não entendo Eu não consigo entender Eu quero Eu já respondi A várias pessoas Que me fizeram Essa pergunta E quero te falar Para você Nessa tarde A Bíblia Ela é a palavra De Deus A Bíblia Não é qualquer livro Não A Bíblia Se lê Meditando E orando E o intérprete Desta palavra De Deus É o Espírito Santo Então o Espírito Nos dá entendimento Da vontade Do nosso Deus Sobre a nossa vida Então peça Ao Senhor Jesus Senhor Como aqueles Discípulos Senhor Aumenta a minha fé Mas leia A fé A Bíblia diz Que a fé Vem do ouvir Do ouvir A palavra de Deus Porque a palavra De Deus Ela nos limpa Ela nos purifica A palavra de Deus A Bíblia diz Que o mundo Foi criado Pelo poder Da palavra De Deus E Jesus Cristo Fez esses milagres Porque o Senhor Deus Já revelou A seus profetas Que Jesus ia fazer Tudo isso Que você sabe Então cremos Creia No poder Da palavra De Deus Que é poderoso Que é poderosa Somente o poder Da palavra De Deus Tem o poder De quebrar Todas as algemas Todas as correntes E quero te falar Para você Nessa tarde Creia na palavra De Deus Creia na palavra E a palavra Do Senhor Diz Lá em Êxodo Diz Para nós Sabe o que No capítulo 15 Diz Sabe o que O Senhor Deus É o Deus Que te sara A vontade A vontade De Deus É para que A gente Já formos Sarados Tem essa Apidemia aí Mas nós Temos a autoridade Do Senhor Jesus Senhor Cobre a minha Casa com Teu sangue Né E o anjo Do Senhor Habita Na nossa Casa Na nossa Vida E o Espírito Santo de Deus Nos dá Força Para vencer Então creia Na palavra De Deus Creia Que ela é Poderosa Para te curar Para te levantar E abrir Aquela porta Que para você Que você acha Que é impossível Para o Senhor Nada É impossível Amém Deus vos abençoe No nome de Jesus Muito obrigada Missionária Eita Glória a Deus Aleluia Pastora Vem para cá Vem Vem missionária Vamos Ministrar aqui A oração Da família Vem cantora Pode saltar Diretor Hoje é o culto Da família Eita Glória a Deus Bora ver se Se encaixa aqui Nós três Bora ver aqui Pastora Se encaixa Nós três Eita Glória a Deus Todo mundo aqui Tá certo Aí diretor Bora passar Mais um pouquinho Para trás Aí Aí Pastora Vem mais um pouquinho Para cá Isso Mais um pouquinho Certo Escute Hoje é o culto Da família Escute esse louvor A gente vai ministrar Na tua vida Minha casa será Uma casa de bênção Oh, aleluia Recebe isso Minha casa será Um pedaço do céu Escute Oh, glória Nela estarão reunidos Adoradores Eita glória Que só exaltam ao Deus Verdadeiro e fiel Profetiza na tua casa Minha casa será Minha casa será Reconhecida Eita glória Eita glória Eita glória Onde a prosperidade Amor e vida Profetiza Faça do meu lar Senhor Um lugar de harmonia Eita glória a Deus Faça do meu coração Tua casa Tua casa Todos os dias Espírito Santo Eita glória Esteja a vontade Estes a vontade Praticar E nunca mais partir Pois a casa Que um dia Te recebeu Nunca mais saberá Viver sem Ti Eita glória Nós cremos Neste louvor Senhor Habita na nossa casa No meio da nossa família Pai, aqueles que estão longe Aqueles que estão perto Senhor Jesus Cristo Que a nossa casa Seja um pedaço do céu Em nome de Jesus Cristo Aleluia Minha casa será Reconhecida Profetiza Recebe isso Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita Onde a prosperidade Amor E vida Eita glória Faça do meu lar Senhor Um lugar de harmonia Eita glória a Deus Faça do meu coração Faça a sua casa Todos os dias Jesus Eita glória Escute Fique à vontade Fique à vontade Fique à vontade Fique à vontade E nunca mais partir Aleluia Nós oramos Nós oramos Senhor A cada vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós residimos toda a enfermidade Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eita glória Eita glória Te recebeu Te recebeu Nunca mais saberá Viver sem ti Que Deus te abençoe Que nesse dia O culto da família O Espírito Santo te abençoe Entre na tua casa Que a tua casa seja um pedaço do céu Em nome de Jesus Porque assim nós declaramos E profetizamos Na tua casa E na tua família Amém Eita glória Gente eu quero agradecer A presença de você A sua audiência O seu carinho Nessa segunda-feira Eu quero agradecer A missionária Júlia Muito obrigada Missionária Eu quero agradecer A essa cantora Bonita Vem aqui menina Entra na televisão Com nós Que vem aqui Engrandecer O nome do nosso Senhor Jesus Gente eu amo Pessoas assim gente Pessoas simples Humildes Cheio da presença de Deus Eu fico super feliz Que o programa Minha Intimidade Pode proporcionar Isso pra você aí de casa Amanhã a gente volta Dia de orar Por você trabalhador E a gente Em nome de Jesus Vai estar aqui Pra glória de Deus Tchau família Tchau 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 Tchau